Me fale sobre você. Olá, meu nome é Romulo Gutierrez, esse é o canal Sala de Emprego, sou profissional da área de recrutamento e seleção há 24 anos. E essa é a pergunta de maior incidência nas entrevistas de emprego no Brasil. 96% das entrevistas com gestor ou com RH vai recair nessa pergunta. Fala um pouquinho sobre você, fala um pouquinho da sua trajetória de vida, da sua trajetória profissional. E o pior é que boa parte dos candidatos reprova, porque, digamos, um jogo de baralho, esta é uma das cartas mais importantes. Eu preparei esse vídeo com muito carinho, da seguinte maneira. Primeira parte, eu vou explicar por que essa pergunta é dita na entrevista e o que eles esperam responder. E na parte B, que está top, eu vou te dar um modelo de resposta, como se fosse um roteiro, para você enquadrar nas suas vivências pessoais e profissionais, para você responder bem essa pergunta Me Fale Sobre Você, porque você tem 96% de chance de ser perguntado sobre isso. Então, vamos lá. Primeira coisa, na pergunta Me Fale Sobre Você, é muito importante você destacar algumas características pessoais, além das características profissionais. É claro que o foco é uma entrevista de emprego, e aí as características profissionais são mais importantes. mas você tem que falar um pouquinho sobre você como pessoa. Exemplo, fale sobre você, eu sou o Rômulo, tenho 44 anos, gosto muito da área da psicologia do trabalho, tenho duas filhas, e gosto muito do mar. Esse é o meu hobby. E aí eu vou entrar depois nas características profissionais. Mostrar as características pessoais é importante por quê? Equilíbrio mental, evidenciar para quem está te entrevistando, mostrar que você é uma pessoa que tem uma vida social estável. Pessoas que têm vida social estável, geralmente, performam bem no trabalho. Tudo bem? Pessoas que só pensam em trabalho, geralmente, performam bem na vida e no trabalho. Guarde essa informação, daqui a pouco eu venho com um modelo. Segunda coisa, para fazer, ou para falar bem, eu me fale sobre você. Muita gente erra no quê? Dá uma resposta muito alongada, uma resposta muito longa. Me fale sobre você. Bem, eu comecei na área da engenharia quando eu tinha 18 anos. Então, assim, até ele chegar nos 44, ele leva 7, 8, 9, 10 minutos para ser sucinto. Resultado disso? Reprovação. Sério, Romulo? O recrutador tem um roteiro de perguntas e não consegue cumprir nem 30% do roteiro. Então, me fale sobre você, tem que ser um pitch, ou seja, um modelo bem compacto de fala pessoal e profissional, como eu vou te mostrar na parte B do vídeo. Mas deve falar das características pessoais, o tempo para você fazer essa resposta é de 2 a 3 minutos, conforme o roteiro que eu já vou te ensinar. Terceira coisa que você tem que saber sempre para responder bem esse me fale sobre você. Você tem que sempre ter na sua cabeça 3 competências práticas que o cargo que você está disputando requer e que você tenha condição de entregar. Então, por exemplo, se eu estou indo para um cargo de auditor contábil, e lá na auditoria contábil está dizendo que a pessoa tem que ser minuciosa, a pessoa tem que ser detalhista, e o consultor tem que ter bastante, esse auditor tem que ter bastante experiência com auditorias em clientes externos. Eu olhei a vaga e o resumo da vaga é isso. Durante o fale sobre você, eu vou ter que tentar trazer esses elementos aqui, que eu sou bastante observador, que eu sou bastante detalhista e que eu sou uma pessoa com 10 anos de experiência na área de auditorias externas. Você vai ter que juntar, digamos, o seu melhor com aquilo que a vaga pede. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Num armário, no teu armário aí na tua casa, você tem diversos tipos de roupas, geralmente, né? Roupas para o calor, roupas para o frio, você tem várias roupas, tudo bem? E você usa de acordo com a ocasião ou com a estação. Ah, é uma festa? É essa roupa. Ah, é um clube? É essa roupa. É nadar? É essa roupa. Não adianta você apresentar todas as roupas em todas as ocasiões. Veja a ocasião e escolha a roupa certa. Veja a vaga e escolha o me fale sobre você de acordo com aquilo que você tem a oferecer à vaga. Fica muito claro isso para você? Eu vou te dar modelo já já de um roteiro que não tem erro. Sempre dá certo, tá? Antes disso, eu deixei dois cursos aqui na descrição. Um bom curso de Office, um bom curso de Excel. Clica no título, abre a descrição. Dois cursos que podem te ajudar a falar melhor de você e vender suas competências, tá bom? Antes de seguir agora com o roteiro, eu quero te dizer o seguinte. Quer treinar uma entrevista de emprego comigo? Quer que eu melhore o teu currículo? Melhorar o teu LinkedIn? Primeiro contato da descrição e dos comentários. Vai nos comentários. Primeiro contato, meu WhatsApp direto. Preços bem pequenos para os inscritos no canal Sala de Emprego. Aqui tem vídeo novo de segunda a sexta, às 19h, sem falta. Já é inscrito, obrigado, não é? Se eu te ajudei com alguma informação, um segundo seu, só clica no inscrever-se, tá bom? Para a parte B do vídeo, que é esse roteiro, eu vou te falar agora. Como é que tem que ser esse roteiro? Vamos lá. Teu nome, teu sobrenome, teu hobby, tua vocação. Eu já vou teatralizar, vou fingir que sou alguém aqui daqui a pouco. Então, vou dar um exemplo. Meu nome é, vamos lá, Fábio Antunes, tá? Fábio Antunes. E a área que eu estou procurando é engenharia civil. Exemplo. Então, como é que eu diria? Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio Antunes. O meu hobby, atualmente, eu gosto muito de alpinismo e eu sou um vocacionado para a área de cálculos estruturais. Eu trabalho com cálculos estruturais há praticamente 10 anos e esse saber eu descobri desde que eu comecei a fazer engenharia lá em meados de 2005. Então, nessa primeira parte, meu nome, meu sobrenome, meu hobby, e aí eu já destaco que a minha vocação tem relação com a vaga. Hipoteticamente, eu li na vaga que o que está pegando é cálculos estruturais. Veja que na primeira frase eu já joguei essa carta importante. Aí eu peço para você colocar no papel. Tarefa. Se você está até os 6 minutos e 32, escreva aí nos comentários. Tarefa. Tarefa do professor Romulo. Anota aí. Nome, sobrenome, hobby e vocação. Fale sobre você. E a vocação, você tenta mudar um pouquinho de acordo com o perfil da vaga. Eu falei de cálculos estruturais. Parte 2 do Me Fale Sobre Você. Legal você ter breve relato, né? Fazer um breve relato aí das duas últimas experiências profissionais com as competências, né? Que você trabalhou. Então, por exemplo. Nome, fale sobre você. É legal você falar das duas últimas experiências profissionais tentando realçar competências que estão relacionadas à vaga. Eu vou fazer o todo agora. Preste atenção. Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio Antunes. Meu hobby é alpinismo. Eu adoro praticar esportes ao ar livre. Minha vocação é cálculo estrutural. Eu sempre me descobri dessa forma desde que eu fiz engenharia civil. Lá em meados de 2005, eu realmente, enfim, me encantei com a parte de cálculo estrutural e é onde a minha função de engenheiro mais se sobressai. As duas últimas experiências. Eu passei dois anos na engenharia ABC onde, de forma geral, eu tinha que desenvolver o trabalho de cálculos estruturais, ver a fundação da construção, fazer o gerenciamento da equipe e também fazer toda a seleção de fornecedores. Esses dois anos e pouquinho foi muito importante para mim. Isso me ajudou muito profissionalmente. Já nos últimos três anos eu estive na engenharia BWH, onde eu também era o perito na parte de cálculo estrutural, fundação, e lá eu usava também uma ferramenta muito importante que é o Power BI, onde eu fazia todo o gerenciamento dos orçamentos, dos fornecedores e isso dava ali uma capacidade boa para gerenciar a equipe. Quando eu fiz isso, veja bem, eu não sou o Fábio Antunes, eu sou o Romulo Gutierrez, eu não estou lendo não, viu? Eu só tenho um schedulezinho aqui, mas eu estou aqui na minha cabeça. O que eu estou querendo te mostrar? Quando você for fazer eu me fale sobre você, teu nome, teu sobrenome, teu hobby, tua vocação, contar um pouquinho de maneira diminuta das suas duas últimas experiências profissionais, você deve contar o que você fazia e lógico, esse o que você fazia tem que ter muita relação com a vaga. Vamos supor que nessa vaga, que eu inventei aqui na minha cabeça, mas está lá cálculo estrutural, seleção de fornecedores, Power BI, coisas que o Fábio Antunes Imaginário fez e que ele está relacionando com a vaga. Por quê? Quem está ouvindo me fale sobre você, no caso o recrutador, está pensando assim, uau, ele fez as coisas que estão aqui que a empresa vai pedir. Logo no começo da entrevista, porque o me fale sobre você, ele é a parte inicial da entrevista. Então, como eu disse, naquele jogo de carteado, naquele jogo de baralho, você está jogando uma carta muito forte, logo no começo. Mas, Rômulo, e na minha área? Então, na sua área, pega esse esquema, põe no papel, se quiser tirar dúvida, põe nos comentários, eu respondo, tento responder todo mundo. Ou se você quiser um atendimento particular, você me chama nos comentários aqui do vídeo, o valor é pequeno, a gente treina uma entrevista, eu te ensino a fazer o seu me fale sobre você, que é uma carta tão importante. 96% das entrevistas, cai isso. Tem mais coisa para falar, Rômulo? Tem. Terceira parte do me fale sobre você, veja que eu falei as outras duas rapidinho, né? A terceira parte, o que é? Mencionar alguns estudos chave que você teve na vaga, né? Então, falar um pouquinho das experiências acadêmicas, experiências científicas, experiências estudantis também, dentro do me fale sobre você, tá bom? Então, o Fábio Antunes diria alguma coisa, Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio Antunes, meu hobby é alpinismo, eu gosto muito de esportes ao ar livre, minha vocação sempre foi em cálculo estrutural, eu gosto da parte de cálculo estrutural, desde que eu fiz engenharia civil em 2005, nas duas últimas experiências profissionais, na ABC, eu fiquei dois anos, eu trabalhava com cálculo estrutural, fundação, ferragem, seleção de fornecedores, gerenciamento de equipe, e lá, eu fiz uma entrega importante, que foi um condomínio de 300 casas, que eu consegui desenvolver com a minha equipe, uma entrega importante é legal também, e já na empresa BCD, eu fiquei três anos, também trabalhava muito com Power BI, que é a ferramenta que tá na vaga, muito com Power BI, com gerenciamento de fornecedores, tá na vaga, e também tive um tempo muito bom por lá, agora a parte acadêmica, e eu sou formado em engenharia civil, fiz pós em cálculos estruturais, porque a vaga tá muito voltada pra isso, fiz pós em cálculos estruturais, e geralmente sempre tô fazendo algum curso rápido, algum curso que possa me ajudar, algum curso voltado pra engenharia, e também pra liderança de equipes, porque hoje, como engenheiro, eu tenho o papel aí, sempre de liderar, no mês passado, eu fiz um curso na Udemy, sobre liderança de equipes, porque lá na vaga tá a liderança de equipes, então veja aqui, primeira parte, nome, sobrenome, hobby, vocação, segunda parte, as duas últimas experiências profissionais, contando o que você fazia, quanto tempo você ficou, e uma super entrega profissional, terceira parte, mencionar os estudos-chave, a sua bagagem acadêmica, que lhe dê sustentação, sempre mostrando, que você é um candidato atualizado, beleza? Tenho mais um detalhe aqui, mais um detalhezinho, tá? Inclusive eu deixei um vídeo muito legal, que tá na descrição, quando terminar aqui, você corre pra lá, que é um bom vídeo, que fala sobre os pontos fracos, na entrevista de emprego. Quando pergunta dos pontos fracos, a segunda pergunta mais feita, é essa que eu te falei agora, 96%, pontos fracos na entrevista, uns 85%, dos gestores ou recrutadores perguntam. Tá esse vídeo aí, tá bom? Eu tenho um sonho de ter 2 mil vídeos aqui no YouTube, você pode me ajudar, eu não tenho patrocinador, meu pique está na descrição, se você quiser contribuir, ajuda pra caramba. Se você não pode, fica comigo, tamo junto, tá bom? Mas se puder contribuir, 2 mil vídeos é a minha meta, eu gravo todo dia, e não é fácil, mas você pode me ajudar. E no final do Me Fale Sobre Você, é legal você mencionar, isso é muito importante, principalmente quando essa pergunta tem o RH junto, ou RH e gestor, ou só RH. Dizer, por que que essa vaga faz sentido pra você? Por que que essa vaga faz sentido pra você? Então, o Fábio Antunes, no final, vai ter que dizer, fala, olha, essa vaga é muito importante para mim, pois, aí ele diria, eu observei que boa parte das competências que vocês necessitam pra essa vaga, eu tenho pelo menos 80% delas, além de observar que a empresa de vocês é uma empresa que investe muito nos talentos, e eu quero trabalhar numa empresa que investe também no aprendizado do funcionário, porque eu acho que a gente tem que estar aprendendo constantemente. E aí, eu fiz o Me Fale Sobre Você. Pega esse roteiro, trabalha, uma dica, teatralize essa parte. Como assim, Romulo? Essa é uma pergunta que vai cair, você não precisa ficar robotizado, mas se você conseguir teatralizar, o que que é? Essa parte tem que treinar. Treine o seu Me Fale Sobre Você, tá? Na tua área, na tua profissão, tendo alguns matches com a vaga, como eu falei, é a primeira pergunta de toda entrevista, Oi, tudo bem? Fala um pouquinho sobre você, conta um pouquinho sobre o Fábio, é aí que você vai lançar essa primeira carta, uma carta forte no jogo, uma carta forte no baralho, sabe? Vai fazer muita, 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 muita diferença pra tua entrevista, eu tô torcendo muito pra que dê tudo certo, capricha, tá bom? Se quiser treinar entrevista de emprego comigo, primeiro contato, lá na descrição, ou nos comentários, tá lá. Melhorar o teu LinkedIn, pra você participar de mais entrevistas, me chama, a gente vai conversar, preços pequenos para os inscritos no canal, Sala de Emprego. Torcendo por você, excelente entrevista, um abraço, e ó, me fale sobre você. Até mais, tchau, tchau.